A CIDADE NO BRASIL 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 em 1916, alguns, muito na questão anterior da democracia de feito, e fosse mantendo com continuidade até ao sério 20. Isto é, eu fosse mantendo até que passa a haver a República de Portugal, em 1910. Uma das primeiras revolucionárias da República de Portugal foi separando o governo da Igreja do Estado. Foi criar no Estado as suas próprias fontes de orientais, foi subsistir aquilo que existia na Reira de Pelas Igrejas. Em 1911, nós temos a criação do Registro Civil, obrigatório para todos os nascimentos, obrigatório para todos os nascimentos. E esse Registro Civil, em 1911, mantém-se com 20 anos a convívio. Então, estes critígios familiares, aqui, dedicados, vão até em 1911. A partir daí, estão católicos de obras válidas internas, e estão, a partir dos últimos 40 anos, nas próprias conservadoras do Registro Civil. Estes critígios familiares, que têm sido muito precisos de obras de biologia, e, nessa última altura, os senhores, também disponibilizam esta base, Achevo, aquevo, aquevo, todo catálogo, modificado, todos os nascimentos, pelos arquivos rurais. Há um arquivo jornal, em que renda a tira capital de estrito, um para o Grupo Oriental, Neia São Viral, em Porto de Alcântara, tudo para o Grupo Central, em âmbito de juízo do externo, e um para o Grupo Central e o Grupo Ocidental, que é ali em Porta. A primeira base de dados, que nós temos acesso aos primeiros, que faz o que as nações digitalizadas, é possível ser propriedade, mas, em um caso, é necessário, e não possivelá-los, como o Grupo Oriental. Além da parte da RIF, a parte da RIF, existente, desde estes três RIFs regionais, que comprevam a recomendação da Fábio Esquinas, ou de questões geográficas, de catálogos, que são definidas de uma senhora de vender-se do Ocho. De aqui, a Ministra da Pública, a AR, a Pinto de Rural, e depois, a indicação de cada uma das outras. Nestes RIFs regionais, existe também um conjunto muito associável de bibliotecas e bibliotecas mariculares, sejam apretensíveis em divisórias dinácticas, como vivemos conventos, sejam apretensíveis para de classe, apretensíveis para de classe, apretensíveis para pessoas ou famílias, e, deers. Umas foram presentadas, como a FIAD da Alemanha, e entre outras, com pertencimento já aos períodos regionais, e, nos metálo, possui em defencer, ao que existe este texto. O que é isso? 18 meses, no século XV, avisaram a continuar e a ocupar estas nove guilhas, até que elas estavam deshabitadas, o desforço passaram a estar direitamente integrados nas rodas de canção ali no primeiro e nas rodas do seu comércio, e isto foi-se intensificado para o lucro sem luxo, e deu-lhe a obra de império, uma dimensão verdadeira trans-oceânica e internacional. E aqui estão-se duas situações, o Brasil e a Iva Sá, que faz uma parte para dizer que há muitos pontos comuns, que no nível das relações, no nível das camadas, muito desespero às relações externas, muito desespero à procura desse espaço, porque o policial é que há muitos pontos, muito desespero às relações, muito desespero às relações, por outro lado ou ao relativo. Sem as relações com os outros aqui, a nível da União Europeia, na União Europeia, da União Europeia, da União Europeia, da Ponteira, sem as relações com o lado de lá, no caso do Rio Grande do Sul, no caso do Jornal, para todos os territórios, das Américas, o do Comércio leva e traz-se zonas da reivindicação para pessoas, porque, a pessoa chegar às canárias, são zonas de frutícia e ainda em reivindicação. Aos trabalhadores de gestão não se levam a reivindicar os concorrentes. Portanto, o que estamos lá e o reivindicado nunca passa as valores de fronteiras de gráfica do mercado. Para o comércio, que são fontes essenciais, os números comunitários dos afrântegas, ou se faziam as obras tradicionais, ou se faziam o corretor das saídas e da verdade. No caso dos dois, eram muitas examinadas. A diântegra e a senha é uma programada neto real. E o que é isso também se pode estudar muito bem, como todos os núcleos documentais, que são os núcleos de arquitetos, os núcleos de arquitetos e os núcleos de arquitetos, e o que é aquilo que há a identidade de escriturações, e consideram as representantes profissionais de definições. E deve ser o núcleo de arquitetos e o núcleo de arquitetos e o núcleo de arquitetos. Então nós temos que ir, de sensores, representantes de々so restaurante a estrenuta, representantes de geração acadêmica, representantes de geração engrande, representantes de geração indreza, e eles precisam de ouvir hoje o concurso, isto é grata a responsabilidade pastoras das suas comunidades. O mundo está lá com greetifes doutores comunidades. Temos também um grupo grande quando tínhamos a celebração de um país que é muito difícil nos Açores. Eles chegavam à Índia, à Porto Oriente, ao Brasil, à África, à Estrela, à Canárias, à França e à Vitória, pelo nome da Europa, e, de novo, nos Açores, ao Estado de Ministro, a Estrela e a Igreja. Ou seja, em todos estes títulos, a organização de legislações, a formação de legislações, a formação de legislações, a formação de legislações, a formação de legislações de legislações, para se receberem, não mais da via, aos equipos de legislações, para ajudar, é necessário ter também acesso a legislação de legislação. Além disso, a imigração... A imigração, que eu não quero ser registrada também, além deles, em documentos das câmeras municipais, em documentos do rei, em documentos das estruturas enisiásticas. Ela iniciou, se lembra, cerca de 100 anos depois do início do desenvolvimento. O início do desenvolvimento dos Açores é do século XV, e, nos Açores daçais, nós já temos gente desmegida dos Açores, que aí aparecem em muitos lados. Primeiro, em outras zonas, por exemplo, as circunstâncias, como missionários, como soldados, agora grandes, no norte da África, toda seguida ao Brasil, e o Brasil até aos fins do século XIX. É o destino preferido da imigração de pessoas, mesmo que fosse ser de lado dependente. E, por isso, nós vamos ver, no século XIX, também, os grandes fundos documentais, como são o Registro de Pazes Adólices, que é criado no século XIX, e que está a integrar os fundos documentais e o governo dos civis. Os estamentos, os estamentos, os estamentos estão na fonte arbitrarial, com as fortes aplicações em termos exilásticos, uma vez que há exposições, registradas, exposições, de missas, exposições, de mísseis, exposições durante atuações de meios para serem usadas, ou para dizer missas, ou para pôr alguém no convento, ou para educar alguém no marco, ou para construir capelas, porque os estamentos são estamentos também. Além disso, as neologias, no caso dos Açores, as neologias começam a crescer, e há muitos cultivadores do género, portanto, é muito importante consultar também as neologias para começar a informação sobre as pessoas religiosas, sobre também os discípulos, as neologias, jornais, a partir do século XIX, e há muitos números que existem todos nos três arquivos regionais. E assim nós conseguimos perceber também, que a partir do trabalho de século XIX, para cada um dos países os assurios estão entendendo que os assurios podem crescer todos o mesmo. A partir do ano de setembro, ainda há muitos assurios, Agora, os assurios ocorrem os assurios que estão entendendo que a partir dos assurios da cidade. Temos, então, duas características imitantes. Nós temos que comermos espessos relativos aos Açores, em vários locais. Vamos lá para o canal que se dá. E temos, nos Açores, comermos relativos, aos Canárias, em montanhas e outros locais, que não houve uma opção de armamento Açores. Portanto, nós temos sempre que ter atenção nisso. Logicamente, a história religiosa dos Açores e das Açores, também se vai avançando os canais, os fósforos, o Facebook, etc. O que não houve um pai, o que tem que falar mais alto? Não, está bem, mas não está, não está, não está você colocando as imagens do Powerpoint? Não está ouvindo. O Powerpoint separou, na... em os... disponíveis na internet. disponíveis na internet. Nete. Ah, vale, vale, vale. Só deixei a água e a água vai dar uma conta. De acordo, de acordo. De um lado, 15 institucionais que produziram uma implementação no Guia-Guarda, porque são arquivos centrais dos países, e os momentos dos assuntos foram tratados no quadro nacional dos países, sem se fazer a separação de regiões. É o que acontece com o Arquivo Nacional, o nosso Arquivo Nacional fica em Lisboa e é em todo o mundo, e também em Lisboa o Arquivo Histórico Ultramarino, que é muito importante para os séculos 18 e 19. A documentação relativa aos assuntos já está microfilmada e já está em processo de digitalização na Universidade, e está também a ser comunicada, só em sumar os, na segunda série do Arquivo dos Açores. Portanto, é um trabalho importante, que a respeito que o Arquivo Histórico Ultramarino, que governava tudo o que dizia a respeito dos séculos 18 e 19, a militações militares, questões de munícia, questões conventuais, em relação aos assuntos. Temos também a Biblioteca Nacional Regional, que é particular nos estudos na secção de leitura reservada, que são outras secções especializadas na secção de fotografia, e a Biblioteca Nacional Juna, o Tribunal de Ondas, o Ministério das Aulas Públicas. Neste arquivo, em particular do Ministério das Aulas Públicas, encontramos uma concentração muito grande de referências a edifícios. tudo bem a construí-lo, até a ter de ser alterado. Passado por aí, e também depois, a definição dos convérbios do século XIX, e as ações dos vários edifícios, que nos certificaram para o Estado, passam pelo arquivo do Ministério das Aulas Públicas. Aqui é o caso, dos documentos eclesiásticos, que pertencem às sedes, que podem ser, de estuguesas ou estrangeiras, de ordens religiosas, da Núcia Duna, da representação diplomática do Papa, a Portugal, ou do Anífero Secreves do Vaticano. Eu recordo que para a Núcia Duna, para o Anífero Secreves do Vaticano, já estão publicados os resumos dos documentos, os livros e os livros e os livros. A Núcia Duna, foi uma comunicação feita há cinco anos. No outro dos arquivos, que hoje são estrangeiros, é com a formação de arquivos de flores. Por exemplo, como o arquivo do Rio de Janeiro, que esteve sediada a todos os de Portugal, no início do século XIX, grandes igrejas francesas, que mais alguns anos, e foi um caso único de ser uma colónia, que era a capital do Império. Portanto, nós temos lá muita publicação evadiva aos ações também. E no caso de Portugal, o arquivo de águas de financas, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro Ibérica, com os livros, seguros, sem quantos quais, são as nossas primeiras coisas. para completar as referências ao que existe, tenho que referir os arquivos particulares, os arquivos privados, que se mantêm na moça das famílias. Essas famílias podem residir, ou não, em locações. Os arquivos, alguns desses são locações, outras vezes, estão em sítios muito diferentes. ou alguns desses arquivos, foram já confiados, temporariamente, a alguma instituição oficial. Por exemplo, a Universidade dos Foros, nós temos alguns arquivos particulares, que voltam ao século XVI, como os queridos, que têm correspondência particular, têm correspondência de casas noticiais, que têm pontos de propriedades. Isto tudo é importante que nós não podemos perceber. a teia social, onde se inserem as pessoas que já os vamos estudar, ou a própria sociedade, com as suas profissões cultuais, cultuais e cultuais, etc. foi precisamente, nestes arquivos particulares de camílias, que estiveram, desde que foram escritos, e até em que serem publicados, que os manuscritos das 5 primeiras obras, histórias dos Açores. Começaram a ser escritas, no final do século XVI, e o mais cedo, é o século XVI. Adiante-me voltar a falar de elas. Pronto. O canal da Neste Parce da Guerra, que fala da Câmara e dos Canários, que é considerada a primeira história da Bacabrena, como sabem, estiveram em arquivos particulares. Isto é, os arquivos particulares, tem uma riqueza que nós não sonhamos. E é necessário, muitas vezes, conseguir o acesso, o que não é sempre fácil. Quem já consultou esses arquivos, ou quem os possui, dá-lhe a entender, que além de dedicações muito importantes também, genealogias naturitas, que hoje em dia já foram publicadas, escrituras materiais da Riva, as propriedades, rurais, propriedades de casas, testamentos, doutes, doutes de entrada de ferreiras, doutes de casamento, doutes de acesséptica da padre. Esses doutes eram feitos a bibliotecar. Ficava um original no livro material, esses livros materiais estão nas bibliotecas públicas e livros originais, nos três, e ficava uma própria avulsa na mão de quem recebia os reis, que são, muitas vezes, os convênios, ou que é a igreja de André, que é a igreja de André. Nem sempre exigem os dois lados. Às vezes, que Deus, no possível, mais facilmente se torne nos livros, mas se torne os eventos avulsos dos convênios, embora não tenhamos as listas materiais completas também. Portanto, é necessário que vão ver uma outra fonte importante. Eventualmente, há também dessas bibliotecas particulares, outros textos. Há três escritos, pelas, se igual a alguns, tenham visitado também por ferreiras ocupadas, por fadas, ainda os amigos, como está a ferreira internaio, mas também livros de música, livros de cânticos religiosos, que vieram nas igrejas e que vieram nos posteios fundidos. Portanto, há uma manancial muito grande, com livros disponíveis, mas ainda não estão acessíveis, com as existências que não são acessíveis. A este ponto, eu gostava de esquecer, que, ao contrário do que acontece em outras regiões portuguesas, hoje, nos Açores, nós não conseguimos saber quais os livros conventuais que tinham vindo de um certo conteúdo. Porquê? Porque, quando, em 1932, os Açores, entre integrado pelo resto do país, o liberalismo, que executou a rejeição das ordens religiosas e a venda em abenão pública, em asca pública dos bens, no caso dos Açores, colocou-se tudo no monte, terrascou-se as folhas de rosto dos livros onde estava marcado o nome da proprietária ou o nome do convênio, e os quais livros foram queimados, outros foram desmembrados, outros foram, juntos, todos o que eram daquilo do resto dos suítas, e outros foram também de livros. Hoje, na Bíblica Catúbica e Arquivo-Geral, de Conta Galgada, existe a chamada Livraria dos Coventos, mas que não nos indica de onde eram os livros. Ou seja, não podemos fazermos o interessante que seria quais as leituras feitas pelas religiosas dos Açores. Não sabemos. E mesmo pelos religiosos, alguns livros são marcados, são pertencentes aos leitos dos suítas da Horta, da Montiangra, da Monta Galgada, mas não sabemos muito mais o que é que é de fato de uma pena. Este que existe na Biblioteca Pública de Monta Galgada foram comprados no século XIX, do Pino Médicos, ou dois dos irmãos também em Canto, Cero Canto e Ernesto Canto, em leirões, em astas públicas, foram feitas em Lisboa, no início do século XX, compraram e ofereceram à Biblioteca Pública. Portanto, não temos nada a verificação, temos um equipe de orientação, mas não, para a gente não. Durante os anos, os diretores, das grandes bibliotecas públicas e recursos da região, queixaram-se da falta de recursos humanos e da falta de recursos materiais e da inatequação dos que havia e sublinhavam como principais problemas o mau estado da conservação das insoluções e as consequências e as consequências e as consequências e as resultantes com o que o que o ambiente perde a documentação, os estragos de água, a humidade, a bom saber trabalhar, etc. Em 1976, foi criada a região autónoma dos Açores e esta situação começou a ser pouco e pouco corrigida. Começou a dedicar-se muita atenção ao estado dos edifícios onde estavam estes arquivos e começou-se a restaurá-los, a ampliá-los, a adaptar a outros edifícios que eram ou de particulares ou da região, a adaptá-los a bibliotecas públicas e arquivos. E o governo regional optou por reunir no mesmo edifício em cada adquira capital de estrito o que é a biblioteca e o que é de ativo para centralizar a informação, para rentabilizar a informação. Já as câmeras municipais, quase todas, optaram por fazer o arrivo municipal quando têm um sítio, muitas vezes nas novas instalações do edifício cerebral, outras vezes um sítio mais cuidado, e a biblioteca medicinal nos sítio completamente diferente. O que é que acontece neste momento é que nesses últimos também há a recomendação. A recomendação principal das câmeras existe no edifício de gerais, não nas câmeras. No entanto, há vários livros que por não serem um dos gerais, ficaram nas câmeras. É necessário consultar. As dificuldades que o acreditaram nos anos tiveram consequências que o vezes foram graves. Por um lado, a falta ou a escassez de recursos humanos de recursos materiais levou a que se fredessem ou a que se determinassem, se estragassem de modo irrepressível muitos momentos. Uns pelo fogo, outros com os sismos, outros com água, outros com folhas rasgadas, outros que foram emprestados a particularidades que me desenvolveram, foi-se desfazendo o fundo o estômio em vários sítios, ficamos com problemas, com falhas da criação. Como um lado, ainda nos convivamos a ter dificuldades em contrapassar os efeitos das descontinuidades do território do Picala. A documentação está dispersa por vários dias, está dispersa no país, está dispersa no estrangeiro, tem sido muito difícil recuperar, reunir, até em vencer, de ser bom das espécies. como, como os que sabem, está hoje em dia em curso, a nível do poder, uma discussão sobre o devolver ou não aos países e às zonas geográficas de todas, as peças de artes, de museus, de documentação escrita que foram retiradas dos sítios por invasões, por explorações científicas, etc., saber se se deve ou não devolver. Eu penso que essa discussão irá demorando um tempo, talvez não vá chegar a grandes conclusões, mas o que é fato, em tempos muito concretos para a implementação de invasões, é que essa implementação está dispensa dentro do arquipel, fora do arquipel e isto, claro, que tem que ter os problemas de procurar. Porém, tanto, embora, às vezes, não se consiga aceder a fórum instrumentais que ainda não estão tratados em termos de linguística, porque ainda não há técnicos suficientes e ainda não há cada vez mais, a procura desses comerços tem aumentado e, nesse aspecto, deve-se dizer, a Viver e a Nova Regiós existe também desde 1976. Tem sido uma grande responsável pelo aumento dessa procura pelos grupos que estão aqui e pelos grupos que são depois plantados em reuniões ou por pessoas que querem investigar e cada vez há mais documentos que já estão acessíveis, que já estão inventarigados, que já estão tratados, que já estão protegidas. Neste aspecto, e por exemplo, nós estamos a terminar a primeira tonto, aqui merece destaque todo o trabalho de digitalização, de scannerização que tem sido realizado nos últimos anos os arquivos generais. E há também novidade, que é importante, é que, antes, os arquivos estavam separados, cada um trabalhava por si dentro dos arquivos generais. Agora, eles fazem parte de uma estrutura comum, estão atingidos entre eles, se formam, infelizmente, um arquivo único, atendendo às condições do espaço. Elas são repetidos por três dias, mas aquilo que é que eles encontram aqui, as duas primeiras referências, que são diretadas neste arquivo, são, precisamente, da integração, não é como está na parte impressa, que é a parte de baixo, o que existe em cada arquivo. Não, aqui é já a integração dos direitos ideais e da parte de todos os meus estudios. Portanto, a pesquisa pode ser feita numa única base de dados. o que é que tem que ser feita numa base de dados. O que é que eu fiz, a gente pode ser feita numa segunda base de dados. A hintere, a gente também viu como está nauchença. E a gente pode ser feita numa base de dados. A gente pode ser feita numa base de dados. Pequei-se que, porém, a gente pode ser feita numa base de dados. não só a vida social do século 19 e 20, como também que desrespeita a manifestações religiosas, que desrespeito a edifícios que acumulam, que foram reconstruídos, ao matrimónio que foi contado, como um domínio diferente, por mais ou menos um domínio de imprensa. E passava agora ao segundo ponto, que é o ponto da história religiosa de Aquiles, o que é a história religiosa dos Açores. Ora, nós temos história dos Açores desde o século XVI e as cinco mais antigas foram todas elas escritas por religiosos, por padres ou feios. das cinco notas hoje, dos Açores dos Açores dos Açores. Tiveram por passe informações orais, informações escritas, muitas delas existiam na época e desapareceram. existiam, em alguns avivos particulares, em alguns avivos institucionais, e estes foram, com os fundamentos de repósitos, para escrever as suas obras. a primeira, dos finais do século XVI, que foi a conhecida, saudades da terra, de Cascais Filoso, que era um padre, diocesano, que chegou na Universidade de Salamanca, ele não aceitou ser visto dos Açores, e quis ser só apenas, o vigário cultural da primeira grande em São Vidal. Ele trouxe os Açores da Terra, a primeira tentativa de uma história, funcionava a clássica. tem muitas informações sobre o professor's, que é um grupo que conheceu melhor, tem algumas originárias, tem várias sobre madeira, o que é um pouco interessante, é que esta lera só foi publicada no século XX. No entanto, ela foi conhecida, ela foi usada por várias cópias, que foram feitas, descritas, Ele foi consultado por todos os outros que escreveu no Histórias dos Osoros. O seu autor, Frei Diogo das Sagas, é um fraco franciscano que descreve em 017 o espelho cristalino em Jair em Vais Flores. Ele é contemporâneo de fim da Universidade do Baldo, é contemporâneo de fim do Reinaldo Federal de Filipe Cortes, de Espanha. Ele fala do Número Federal de Pessoas, mas dá mais destaque à ilha do Número Federal, em Vais Flores. E, graças a ele, a solução nos pôde ser muito mais dessa zona mais afastada do arquipel, e, em particular, em termos História Religiosa. Como todos estes autores eram religiosos, pertenciam ao projeto solar ou ao projeto secular, nós temos muita informação aqui sobre a História Religiosa. Para a História dos Osoros, vista também como História Religiosa. Para essas primeiras obras, nós não conseguimos separar, não conseguimos fazer a extinção. Porque História dos Osoros é história religiosa, história religiosa é religiosa. O terceiro autor, o Frei Agostinho Montalverde, também franciscano, descreve as Crónicas da Defíncia de São João Evangelista. Ele vai obter outras informações que os anteriores não tinham, mas ele ainda procura muito mais informações sobre a História dos Franciscanos e das Larissas. O que dizia respeito a todos os acontecimentos religiosos, e isso é que faz um fundo cristiano. Depois nós temos, no início do século XVIII, um jesuíta, o padre António Pordeiro, que descreve a História insulana das ías, a História dos Osoros sujeitas do Oceano Ocidental, um dia que já se encerrou um tomograma político, claramente, ele está na avenida Árvila, que se Portugal não dera devido a atenção aos Osoros, que continuam a estar baseado longe do desenvolvimento que ele será, e que o reino desce. Então, a Inglaterra não se espera aqui irá apostar de interceder um posterior lápis sobre os espaços. Portanto, é, a História insulana das ías aves do qual sujeitas no Oceano Ocidental. Eu vos vou quero demonstrar a grandeza histórica, a importância de uma estratégica do Equipélago, e curiosamente, nestas cinco obras básicas, iniciais, a única que foi publicada, com devida do seu autor, foi publicada por uma segunda. A única obra é a chamada Fénix Angrense, sobre a cidade de Angra em particular, de um padre, o padre Manuel Luís Valdonado, que foi transcrever muitos documentos de arquivos, hoje em dia de São Paulo, sobre a história dos Osoros, em especial a história da Inglaterra, genealogias, onde se colocam em conta informações muito importantes, que não há nada a usar. Em termos de história original e de história dos Osoros, os primeiros cinco trabalhos com os Osoros. A Categoria da Categoria da Categoria da Categoria da Categoria de Religiosos ou Religiosas, nós temos mais obras produzidas nos Osoros, mas, ao contrário, nós não temos um conjunto. Falam só de uma das ilhas, falam só de uma entidade, acontece isso com duas obras, dois livros, escritas e multiplicados. Isso aqui faz parte das obras laiosas temática religiosa das obras escritas por religiosos e das obras consideradas de que o veio em exemplo, isto é, consideram os professores delas, consideram que as vidas delas foram tão idealizadas do ponto de vista religioso, do ponto de vista humano, que querem que elas escrevam tudo aquilo que fizeram, o que pensaram, o que resolveram, o que decidiram, em termos religiosos, para isso, em exemplo, não só para outros feitos como para toda a sociedade. Nós também, curiosamente, já não existe um modelo religioso aplicado à sociedade, mas as professores existem, mas isso continua a ser, é importante. Temos esses textos, eventualmente haverá outros, eventualmente haverá outros, que, porém, não são muito conhecidos, mas isto, porém, que também nos hoje houve a produção cultural que, não só religiosos nos, em geral, mas também também, nos religiosos, às vezes. Além disso, nós temos também duas obras, sobre figuras específicas que se destacaram pela sua religiosidade, pela sua participação na sociedade, para fazer bem aos outros, ou pela entidade representada. Estou a pensar da chamada Margarita Animada, que é sobre uma mulher exemplar, mas mãe de filhos, não freia, portanto, o modelo civil, do século XVIII, Margarita de Chaves, e a crónica dos ermitas dos Furnas e da Pobre dos Furnas e do Val da Pagate, que foi feito, eu, os próprios ermitas, na comunicação dos ermitas de Nossa Senhora, mas uma metade do século XVII e quase todo o século XVIII. E, em qualquer um dos casos, mais uma vez, estes milíferos documentos encontravam-se em arquivos particulares, que tinham sido obtidos ou por herança familiar em alguns séculos, ou que tinham sido encontrados na altura do liberalismo e também por obrigatória, despeios, despeios, exércitos. Um dos orçamentos dos ermitas do Val da Pagate, tinha ficado na família que tinha comprado o edifício do primeiro governo, de São Miguel, de São Miguel, com o feito da Pagate. E é precisamente um descender de diferença para mim, que já no século XXI, publicou esse mesmo texto. Isto é, novamente, reforçar a importância dos arquivos particulares, que não são conhecimentos, não estão devidamente identificados em cada lugar, mas são uniquíssimos para todo tipo de história, e, de modo muito particular, não é uma história religiosa. No século XI, curiosamente, ninguém se interessou com a história religiosa das pessoas. Não é um termo que interessa. Por que há alguma referência, alguma coisa pequena, está diluída em homografia sobre a ilha, ou sobre a vila, ou sobre a cidade, e houve esses edifícios religiosos, houve esta capela, houve o convento, houve ali um padre que foi imputado, o seu ambiente, não é um objeto de estudo. Também está diluída, a referência, a história religiosa dos séculos XIX do Sul, as genealogias, vamos a elas, e ainda mais, que foram especialmente importantes, que foram trabalhos de recolha e de duplicação de nanoscritos que se encontraram no Expresso. Nós demos alguns, vou só indicá-los, porque se ainda as canárias podem ter esse índio também de inflação, então já estão de estarem detentos. Eu vou falar de um trabalho, já chamado Anais da Ilha Terceira. Foi feito por um investigador dos séculos XIX, que foi ao trabalho de recolher informações, publicar, organizar, documentar, fazer as suas críticas, chamado Francisco Ferreira de Nouveau, e um outro trabalho que ele fez também, o título é de Nouveau, mas é suficientemente esclasador, pois eu falei, apontamentos topográficos, políticos, civis e eclesiásticos, para a história das nove Ilhas dos Açores, servindo de suplemento aos anais da Ilha Terceira. Isto é, nos anais, eu já emiglui alguns momentos, já falo de reflexão, eu falo de crítica, mas depois, temos desenvolvido-nos mais apontamentos como uma psicóloga. Temos, por outra obra, História das nove milhas que formam o distrito da Horta, de António Muretto de Brancedo. Temos a memória genealógica, ou de ideológicas, das famílias ferreleses, Francisco e José Rosário, e temos uma coleção monumental, chamada Velha de Aves Açorianas, que foi compilada em 195 números de imprensos, 22 de novembro de juízo, por um monumento, é de reconhecer, chamado Os Dete Torres. Os primeiros demoram nisso uma outra obra que se chama A Vivo dos Açores, subito, revela já, com o seu objetivo, é dar a crescer na história de uma altura em que há em todo o mundo uma tendência para acontecer a identidade nacional e a identidade regional, que faz parte também da época das discussões da primeira autonomia política e administrativa no Habitão dos Açores, em relação ao Portugal, e esse arquivo dos Açores é iniciado do Ernesto Bocanus, que é um daqueles demorérios que ficam oferecido livros compravos por si, em Jerões, à Biblioteca Pública Póliócrata. Por isso, pois também é importante saber de onde essa se vem e da que vem os documentos. Os documentos que são aqui copiados, eles falam inclusivamente a poliógrafos que vão para vários arquivos nacionais, em especial para os arquivos de escola, mas também para alguns arquivos estrangeiros para colaborarem, copiarem os documentos para que depois serem publicados nessas obras. Os documentos estão em vários arquivos, são insensamente arquivos particulares, arquivos de família, arquivos de pessoas, identidades privadas, mas também há alguns arquivos públicos, professores, equipos diretal, muito também e temos uma organização de muitos estamentos. Chancelaria de Regia, onde estão organizados e registrados todos os membros do direito central, quanto a concessão de mozes, cargos, dúvidas, está lá para o direito curto. Os registros familiares, exameiros, patrofizados, óbvios, contratos feitos voluntários, genealogias, decisões das câmaras municipais, que estavam nos apios das câmaras, câmaras escritas, escritas, os meus vistos, câmaras majorais, com recomendações, obrigações, informações, livros da câmara municipal, das câmaras municipais, onde eram fixadas as decisões regias, o livro registra autoridades policiales, que sejam as decisões diárias, sejam as outras, as outras, Margarida, disculpe, le quedan cinco minutos, porque já va a concluir una hora. Preciso, mas vou concluir, muito obrigada. Livros de autoridades unidades, de autoridades iniciales, ou seja, já estamos um pouco a seguir, do slide, a ser documentais com interesse com a história religiosa. Para terminar, é mesmo esta parte final, agora já, no século XX e no século XXI, nós temos, então, finalmente, mais publicações sobre a história religiosa dos ossois, com sínteses, com cópia, transcrição, de fontes de arquivo nas escritas. são três os tipos de publicações que nós temos. Agora, as que são feitas por investigadores individuais, que por alguma razão familiar, ou constitucional, resolvem investigar o tema. E, é de coisas muito dispersas, por cá, o que eu vou. Temos as publicações e investigações que são dinamizadas por associações cultuais, que foram criadas a partir de 1940 e que têm revistas próprias. E que são, lá, o Instituto Histórico da Inferceira, o Instituto Cultural da Opa de Alcá, o Instituto Cultural da Cultura, o Núcleo Cultural da Opa. E temos um grande grupo de publicações e investigações que resulta da existência, desde 1986, da Universidade de Sousa, onde a área científica de História tem sido responsável por se fazer investigações que levam a provas académicas de alunos e de estudantes, comunicações em colóquios e congressos, detalhes sobre diversas temáticas. Os arquivos usados até agora ensinem essencialmente os públicos, com grande destaque pelos três arquivos regionais, alguns nacionais. O que é que tem feito, qual é a recomendação para os professores dos dois públicos? e qual é a recomendação que tem sido acompanhada e quais são os temas? Dizem que aí estão. A recomendação da Universidade que tem sido trabalhada até agora e que tem sido publicada por um aparte são visitas brasileiras feitas pelos ministros acrópicas, cámaras de obras para ser freira, de obras para ser padre, testamentos, registros, de artismo, listas, rois de confessados, livros de conferidas, denúncias na Inquisição, não houve essa Inquisição nos assuntos, as denúncias eram feitas e conduzidas para a Inquisição Nacional. Livros de tomo, registros de propriedades, registros de pães, convênios femininos de igrejas, os fundos e os livros, as variações com associações das câmaras municipais, escrituras materiais, os livros, receita e despesa, em particular, novembos, os bens e as doações da Santa Casa da Misericórdia, e os temas que são muito diversificados como convém, e espero que ao indicar estes temas, vos consiga mostrar como a história em somar religiosa, estou a falar sobre os ações, de ser gerais que há também muito aliciante, é um grupo enorme para investigar. Os temas estudados têm sido a arquitetura religiosa de uma cidade, as práticas de piedade popular que, no caso dos ações, foi destaque para as festas do Espírito Santo e mais de sete eventos para o Imposto do Santo Cristo. A entrada de raparigas nos festeiros da Ordem de Santa Clara, as visitas personais e até que contem as normas são recumpridas, fiscalização da sociedade, os bens de propriedades comunitárias do Convento, a vida cotidiana dentro da clausura se unida, conforme as regras e as práticas, as múcias à Invisição, a desanotização de bens heresiásticos, autobipatia das terreiras e uma particularidade que exige nos ações, sei que existe também nas canárias, que existe na Madeira, que é um dos versículos santos, as imagens de santos, de roca, que são as carreiras vestidos, saem novamente das vestições das ordens terceiras e que são que estão ao cabo os patricons, é que mais uma fonte de espiritualidade. E com isto, termino, ficamos à exposição para dúvidas e espero que se faça nas leis dos grandes regiões da Bíblia. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos